Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu quero descobrir o que o namorado dela e ela fazem quando estão sozinhos em casa. Será que eles falam mal de mim? Será que eles brigam? Será que eles falam mal de alguém? Eu não gosto dele. André? Você já está de boa com o jogo? Estou de boa, de boa, que nem era antes ou não? Não, eu acho que não. O cachorro está fazendo para você? Está te incomodando? O cachorro pode se mexer. Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente. Depois de muito tempo, eu esqueci de trazer para vocês mais uma vez aqueles vídeos que vocês gostam muito. Onde eu saio de casa e deixo as câmeras espalhadas pela minha casa para ver o que o meu irmão faz quando está sozinho. Eu já fiz o que o meu irmão faz quando está sozinho. Eu já fiz o que o meu irmão fazia quando ele namorava. O que acontecia quando eles estavam sozinhos em casa. Vou fazer isso. O que iria falar sobre o que a minha mãe fazia quando ela fazia quando ela fazia quando ela fazia o que ela fazia. Então, amigoso. E eu não aguento mais sem baile. Então, essa semana não tem como. Meus filhos estão em casa a semana inteira. Vou tentar. Vou inventar alguma coisa para eles aí, que eu tenho que sair e fazer alguma coisa. E daí a gente pode se encontrar à noite, então. O que você acha? Você está com a minha amiga. Você está com a minha amiga? Não, não, não. Ele é muito bom. Ele é muito mal, mas você não dá nada. Você dá uns beijos? Vamos ver. Vamos pensar. Vamos pensar e depois você fala. Mas agora, para quem não sabe, minha irmã começou a namorar. Ou seja, agora que minha irmã começou a namorar recentemente, eu quero descobrir o que o namorado dela e ela fazem quando estão sozinhos em casa. Será que eles falam mal de mim? Será que eles brigam? Será que eles falam mal de alguém? Eu só quero saber isso. Então é por isso que eu deixei as câmaras escondidas. Vamos conferir de perto o que acontece quando não estou em casa. Já explora esse vídeo de like. Clica muito no botão do gostei. Vamos chegar nesse vídeo a 100 mil likes porque merece muito. Também se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia. A gente está quase chegando a 10 milhões de inscritos. Então me ajuda a realizar esse vídeo ainda. Vamos parar de enrolar e vamos conferir. O que será que minha irmã faz quando ela está sozinha em casa com a namorada? Vem todo mundo aqui. Cadê meu lambuixo? Que tamanho? Não, cachorro chato. André, você tem que amar ele? Eu não gosto dele. André? Ele morde. Eu gosto só do doutor. André, se você não gostar do meu cachorro, você não gosta de mim. Aqui. Agora? Não. Você quer ir ao André? Sim. Por quê? Trabalhar. Eu não gosto de fazer o meu cachorro. Eu não gosto de fazer o meu cachorro. Eu não gosto de trabalhar. Ah, meu filho. Mas nós temos fogo. Eu trabalho para casa. Eu não vou descer com você. Oh, você tem mais dessa voz. Não, você só enche o meu saco. A gente está ligado. A gente usa um aninho de tapos. A gente vai passar na boca. Meu Deus. O que o cachorro está fazendo para você? Está tudo mudando? O cachorro não pode se mexer. Ele sai do rio. Ele está aberto. 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 Ele é um cachorro. Ele não deve falar dadimensional. Você, Chá. Você é só um pouco engegelado, não é? Para a boca. Pensa não aqui. Dá um beijinho aqui. Anda. Você me ama? O que você tem? O que você tem? Eu não tava com isso Eu queria comer alguma coisa construída Me sabe o que eu vou? Eu queria comer o que eu tinha Você tá com fogo? Quer fazer um pouco? Eu queria Não, não, não dá pra fazer Ah, André, você só me afanha. Não pode? Um sorvete? Sim, quer? De o quê? De frutos vermelhos. De frutos, não? Tem, tem, eu já não vou. Imagina, a bebê é assim. Ei, amor, escuta, mudando de coisa pra mala. Mudando de coisa pra mala? Sim. A expressão é... Você nunca ouviu? Não. Você já era bobo? De boa, de boa, que nem era. Espera aí, então não. Amor, eu não prometo que eu sou boa. Eu só falei que eu joguei. Deu vontade, porque eu quase batei com a minha mãe. Você engatei com a água. É cada coisa que você quiser. Isso, tipo, a cada bola que eu derrubar... Ah, mãe, eu só... Escuta, eu não estou te falando. Deixa eu te falar. Depois eu não vou. Deixa eu falar com você. A cada bola que eu derrubar, você vai fazer uma coisa que eu quero. Tipo, uma massagem no pé. Massagem nas costas. E o que eu derrubar? Você faz algo que você quer? Não. Não deixou. Não deixou. Deixou. Então eu começo. Hum? Não, eu já começo. Eu começo? Você falou que você começava? Sim. Não. Primeira as mulheres, ô cavaleiro. Mas olha, e a estouradinha que você dá. Aí não dá para ter jogo, ué. Mas eu forjo, ué. Então, por isso que eu falei para eu começar. Então eu estou agora, ué. Eu tenho que aprender a ser mais gentil, sabia? Não é por questão de gentileza, amor. É por questão de estourar, Paulo. Você também colocou encostado. Agora é essa ideia de mim? Você está aqui. Ah, hoje, hein? Meu Deus, que carência é essa? Nossa, todas. Muito, muito. Mas o jogo está horrível. Sim. Eu não vou ter que terminar isso aqui. Dá muito, muito. Não, não era três dias que eu terminar isso aqui. Só que eu já derrubei mais bolas que vocês. Ah, já derrubou. Eu tenho que fazer uma salida no meu pé. Vai, sim. Por que não? É uma passagem de pé? Sim. Pode também. Você sempre vai me fazer a minha mão. Ai, por favor. Ai, eu estou... Eu estou dolorido. Eu não estou nem a ficar em pé. Viu? Se você fizer isso, você vai dar certo. Ué, minha filha. Eu estou dolorido porque eu estou fazendo meu cabelo. Eu estou fazendo mil tirosso. Você está correndo. Não vai ficar correndo. Você vai correr. Você vai fazer mil? Eu estou só engordando. Eu fui 3 km. 3 km. Ontem, antes de ontem e hoje. Então eu estava correndo 9 km. Então chega. Chega, chega, chega. Eu não aguento mais nada. O que eu vou fazer agora? Dormi. Dormi? Uhum. O quê? Onde está aqui? Onde está aqui? 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 Ai, nossa. Estou velho, velho. Estou velho. Onde está o pé? Vai fazer uma passagem? Não, não. Vai fazer mesmo? Nossa, o namorado é bom. O meu pai é muito bonito. Mentiroso. Meu pé pode ser feio, mas ele não pega. Nossa, amor. Dá para sentir os... Os novos? É? Uhum. Ela falou para mim... A minha massagista falou para mim que nunca pegou uma pessoa da minha idade com tanto nó. Mas no pé também? Uhum. Também? Não faz exercício nenhum? Ela falou de estresse, meu filho. Ela falou de estresse. Ela disse que é de estresse. Estou me falando. Come, 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 come. Você dá para subir? Eu estou. É uma micrópole de meu filho. Não é camisa divinha para tu. Vamos subir? Fiz o quê? Estar filme. Que filme? Ficou esse homem legal? Ficou esse homem legal? Ok. O que você escreve aí? O que você escreve aí? Vamos, vamos, vamos. O que você escreve aí? Isso é o que ela disse. O que é isso? Não sei. Ah... Não sei. É... Eu faço ela rir. O que ela falou? Ah, tá bom. Eu não conheço a minha mão no carro. Eu não conheço a minha mão no carro. 3, 2, 1... Ai... Não me deram. Não me deram não, Niko? Eu não sei que você deu. Então por que você voltou, Niko? Não. Tem que ficar nele tudo. 3, 2, 1... Não, não. Placa. Não me deram. Pau... Você me deram. Ai, meu Deus. Minha perna. Você me deram. Pau. 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 Legenda Adriana Zanotto